Sra. Presidente, regimentalmente, como ter-me à palavra, obviamente nenhuma questão me foi dirigida, mas eu quero, não obstante, agradecer as intervenções de todos os Srs. Deputados. A ver, concretamente, à Sra. Deputada Paula Cardoso, que fez uma referência à Comissão Executiva, eu deliberadamente entendi não o fazer, por entender, precisamente, que seria injusto, relativamente a todos aqueles que, anonimamente, e muitos dos anónimos, com particulares sacrifícios, tiveram a coragem física e moral de estar em Aveiro nesses dias e, com isso, dar o seu testemunho, o seu sacrifício, em nome da liberdade. Mas, Sra. Presidente, queria usar a palavra porque a República já reconheceu a Aveiro os pergaminhos no combate pela liberdade, através do reconhecimento na pessoa, através do Sr. Presidente Jorge Sampaio, que distinguiu a Aveiro com a Ordem da Liberdade, precisamente fundada nos Congressos Republicanos. Mas queria terminar, porque não ocorreu, entretanto, fazê-lo, com as palavras de um grande poeta e escritor português, Miguel Targa, que tem a particularidade de ter estado presente em todos os congressos de Aveiro e das palavras com que ele, então, se dirigiu no seu diário relativamente à Aveiro. Gosto desta terra. Entra-se nela e respira-se de outra maneira. O peito oprimido enche-se de um oxigênio imprevisto e generoso, ainda nativo e já com todo o iodo tónico do largo. O iodo tónico da liberdade. É verdade que se respira outra forma na Aveiro. Obrigado. 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 Obrigado.